Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engineer. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vamos até uma nebulosa que lembra literalmente um coração, a IC 1805. Vamos até esta nebulosa aqui nessa viagem. Então antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, colocando aqui no nosso localizador do Space Engineer, a IC 1805. A nebulosa IC 1805, ela fica a uma distância a cerca de 7.500 anos-luz aqui de nossa Terra. Ela fica na fronteira com a constelação de Perseu, ela faz parte ali da constelação de Cassiopeia. Essa nebulosa, ela fica exatamente ali no marcador, naquele ponto da constelação de Cassiopeia. Inclusive tem um aglomerado aberto ali na mesma região. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores de constelações e vamos lá. A cerca de 7.500 anos-luz de nossa Terra. A nebulosa IC 1805 também leva o código astronômico SH2-190. Essa daqui é a nebulosa, pessoal. Olha que bacana, ela leva esse nome exatamente por este formato, né? Lembra vagamente como se fosse um coração. Estamos aqui em uma região, né? Conhecida como o Braço de Perseus, na constelação de Cassiopeia. Aqui nós temos uma nebulosa de emissão, mostrando gás brilhante e faixas escuras de poeira. Essa nebulosa, ela é formada por plasma de hidrogênio ionizado e elétrons livres. Observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engine. Então, olha só. Bem aqui nessa região fica a nebulosa do coração. A posição dela em relação à nossa galáxia Via Láctea, ela fica bem ali naquele ponto. E o nosso universo observável. Um fato interessante é que a parte mais brilhante dessa nebulosa, ela é classificada separadamente, como o NGC 896. Ela foi a primeira parte da nebulosa que foi descoberta. Então, ela foi, na verdade, descoberta em partes aqui, a nebulosa do coração. Perceba que é interessante, pessoal. Nessa região aqui, de fundo, nós conseguimos observar lá a galáxia de Andrômeda e também o aglomerado NGC 884. Ambos ali com uma separação legal. Aproveitando aqui o Space Engine, olha só. Vamos explorar aqui algumas estrelas nas proximidades. Um fato interessante é que a nebulosa do coração, ela é bem grande, né? 195 anos-luz marca aqui pelo Space Engine. Olha só, pessoal, vamos ver. Temos algumas estrelas aqui. Deixa eu ver se nós conseguimos explorar algumas aqui. Olha só. Então, temos um sistema binário. Uma ane laranja juntamente aqui com uma estrela ane vermelha. Alguns exoplanetas, vamos até um deles aqui. Olha só. Só para a gente fazer um visual bem legal aqui com a nebulosa do coração lá ao fundo. E olha só que interessante, pessoal. Aqui nós temos um Júpiter frio, um exoplaneta que caiu nessa característica. Um exoplaneta semelhante a Júpiter, porém com temperaturas frias. Legal a presença aqui dos anéis e assim como Júpiter. Olha só. Ele tem um conjunto aqui de muitos elementos. Olha só isso. Esses gigantes gasosos, né? Geralmente eles ficam como se fossem pequenos sistemas solares, né? Dentro do seu próprio sistema solar. Tamanha é a quantidade de elementos. E parece que eu vi um cometa aqui nas proximidades, hein? Deixa eu ver se eu consigo localizar esse carinha. É, tem um cometa próximo aqui. Que interessante. Então, pessoal, olha só que legal. Ali, ao fundo, a nebulosa do coração. A distância que nós estamos dela aqui, há cerca de 185 anos-luz de distância. Perceba que é uma distância até que considerável, né? Olha o tamanho da nebulosa do coração. É realmente uma nebulosa de um tamanho bem considerável, né? Interessante. Aqui ao redor temos algumas luas. Como, por exemplo, essa daqui. Alguns elementos aqui pelo Space Engine. Uou! Pequenas luas aqui em torno do exoplaneta. E ali a nebulosa do coração. Bom, pessoal, distanciando aqui dessa região, então, vamos explorar agora o interior da nebulosa. Uma nebulosa com cerca de 195 anos-luz, né? Tamanho bem considerável mesmo. Aproveitando aqui a simulação do Space Engine, olha o que acontece quando nós atravessamos aqui bem as regiões de gás. Olha só isso. Atravessando literalmente todo o gás aqui da nebulosa. Olha que bacana. E bem no interior aqui da nebulosa, pessoal, temos uma remanescente. Vamos ver aqui como está pelo Space Engine, né? se nós conseguimos observar. Olha só. Olha que interessante, pessoal. Bem no interior aqui, uma estrela azul da sequência principal. até aproveitando e explorando alguns exoplanetas aqui no interior. Inclusive, o Space Engine recentemente teve uma atualização aí dos exoplanetas. Muitas novidades aqui no simulador. Até para aproveitar, né? dar uma olhadinha aqui nos exoplanetas pelo Space. Olha só. Está bonito, hein? Vamos pousar em um ponto aqui deste exoplaneta. E olha só que legal, pessoal. Bem no interior aqui da nebulosa do coração. Como seria, né? Um planeta no interior de uma nebulosa. Se bem que ela é uma nebulosa muito grande, né? Então, de forma bem discreta, ela fica espalhada pelo espaço, com essa faixa vermelha mais intensa. Muito bacana, hein? Lembrando que tem um aglomerado aberto aqui nessa região também. Então, é um conjunto de um aglomerado aberto juntamente com uma nebulosa. Olha só, distanciando aqui dessa posição. E muito bonita, né? Essas nebulosas vermelhas espalhadas pelo espaço. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Está explorando aqui a nebulosa do coração. Deixa o like, compartilha. Espero que tenham gostado, tá? Sugestões, explorações, simulações. Deixe aí nos comentários que os Scalop Sheets vão lá e exploram. E se inscreva aí no canal dos Scalop Sheets. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto